Gente, eu vou estar mostrando pra vocês hoje esse lindo tapetinho que eu fiz pra vocês. Esse tapete não é criação minha, foi uma amiga que me deu uma toalhinha que ela tinha pego da mãe dela, ela fez um fio número 4, daí ela pediu pra eu transformar esse... ele em um tapete pra ela, tá? Aí eu fiz no barbante número 6. Essa aqui é a peça original que ela me deu, olha. Essa é a peça original, tá? Essa é a peça original. Ela disse que era uma toalhinha bem pequena, aí ela fez nesse aqui, ficou alguns pontinhos errados por aqui, mas deu certo no final. Olha, mas é muito lindo. Imagina que ele no branco deve ficar lindo, né? É, fazendo suplar, que esse aqui é o tamanho de um suplar, tá? Aí eu fiz no barbante número 6 e utilizei a agulha da 3,5, tá bom? E ficou linda essa peça. Depois eu vou estar mostrando pra vocês como ela fica no chão. É um rosinha bebê. Tá? Eu vou medir aqui pra vocês e dizer o tamanho que ficou. Você vai ficar medindo 71 centímetros, gente. Ficou ótimo o tamanho. Se você quiser tá aumentando mais ainda, se quiser que fique um tapete bem maior, é só vocês estarem vindo aqui nessa carreira e aumentando mais. Que ela vai ficar bem maior, viu? Digamos que a gente acrescente mais quatro carreiras, né? Vai ficar bem maior o trabalho, tá bom? Porque aqui você vai ter que ir diminuindo, vai aumentar quatro aqui e quatro aqui, tá bom? Vai ficar simplesmente belo, olha como é lindo. Viu? É tipo um flor que forma, tá? Aí eu vou estar pesando aqui pra ver o tanto que ficou o peso dela. Olha, 371 gramas, tá, gente? Fica bem lindo. E também é econômico, né? Também é rápido de ser feito esse tapete. Tá? Eu vou estar colocando ele no chão pra vocês estarem vendo como ele fica legal no chão, tá? Porque aqui a mesa é preta e por conta da luz não tá dando pra focar bem direito, mas vai ficar perfeito no chão. Vocês vão ver aí como fica legal. Ah, aí se vocês também quiserem, eu posso tá vindo fazendo o passo a passo dele. Se vocês quiserem, comenta aí que eu posso vir tá vendo, viu? Fazendo o passo a passo. Pronto, gente. Eu já coloquei aqui no chão pra vocês verem melhor, olha. Como fica lindo, tá? A câmera não foca bem, mas é esse rosinha aí que vocês estão vendo. Tá certo? Fica muito lindo. Olha. 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 Aqui é o original dele, tá? Fiz por essa peça aí. Não sei se tem passo a passo aí na internet, no YouTube, se alguém já fez. E se vocês quiserem, eu posso tá vindo ensinando a vocês o passo a passo desse lindo tapete, gente. Desde já, eu já agradeço a você que ficou comigo aí até o final. E deixa um likezinho aí, uma curtida. Ative o sininho pra quando eu tá postando novos vídeos. O YouTube tá notificando vocês. E pra quem já me mandou perguntas, porque eu nunca fiz vídeo mostrando o meu rosto, gente. Ainda não. Quando o meu canal for monetizado, que eu atingi as 4 mil horas e os mil inscritos, eu vou tá vindo aqui fazendo vídeo, mostrando os meus tapetinhos. E vocês aproveitam e me conhecem também, tá? Então, um beijinho e até sempre. Vou tá aqui mostrando aqui minhas flores que tão lindas pra vocês, olha. Música